Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho dessa vez. Vamos falar sobre o Modern Warfare, a situação do Modern Warfare. A gente teve uma notícia extremamente positiva ontem. Eu já vou explicar tudo pra vocês. Mas antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E dá um like, beleza? Mas então vamos lá, gente. Vocês sabem muito bem, nesse canal aqui, a gente é completamente contra lootbox. Lootbox não é coisa de Deus. Lootbox, eu falo desde sempre. Cara, tem anos já. Lootbox é cassino pra criança. Lootbox não tem que existir. Isso devia ser proibido por lei, certo? Tem todo um assunto aí. E, ah, o governo não tem que interferir, não sei o quê. Cara, eu também não gosto de interferência, certo? Mas essa daqui eu acho que é necessária. Porque, normalmente, os órgãos reguladores que existem pra regular esse tipo de coisa, eles são compostos pela própria indústria de games. Então, tipo assim, a indústria não vai se autorregular. O cara não vai virar e falar, hum, será que eu vou perder milhões aqui, abanindo esse negócio? Nossa, não vou. Então, assim, essa autorregulação não acontece. E, cara, isso já gerou tanta treta no mundo. Nossa Senhora. Teve o lance da Bélgica lá, teve o lance do Star Wars Battlefront. Várias, várias tretas. Países investigando Lootbox. Teve aquela reunião lá no parlamento do Reino Unido que a galera da EA falou que não era Lootbox. Não, isso aqui não é Lootbox, não. Isso aqui é Surprise Mechanics. É mecânica surpresa. Inventar estranho, né? Então, assim, tem toda uma treta. Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos tá com um projeto de lei pra banir as Lootbox e monetização agressiva, certo? Essas monetizações pay to win. Porque esse tipo de monetização é feito pra viciar as pessoas, entendeu? Se a pessoa gosta muito de um jogo, ela vai gastar dinheiro naquele trem e, cara, isso muitas vezes pode gerar sérios problemas. Já tiveram casos de famílias que as crianças gastaram o dinheiro inteiro dos pais porque a criança não sabia que era o dinheiro de verdade que ela tava gastando, entendeu? Então, assim, tem toda uma treta com esse lance das Lootbox e, cara, finalmente a gente tá livre da Lootbox no COD, certo? Essa é a primeira vez que tem um anúncio oficial falando que não terá Lootbox no COD desse ano, certo? Como assim é a primeira vez? Já falaram isso outras vezes? Não. O que acontece? Nas outras vezes, eles sempre falavam umas coisas muito ambíguas. Então, sempre podia ter dois resultados diferentes, entendeu? Eles falavam, ah, não vai ter Lootbox no lançamento, entendeu? Ah, vai ser só item cosmético no lançamento. E aí depois eles iam e mudavam as paradas todas, né? Então, assim, essa é a primeira vez que falaram que não vai ter Lootbox nunca nesse jogo. Eles falaram desse jeito, que não vai ter Lootbox no jogo. Falaram que o sistema desse jogo aqui, ele vai ser em Battle Pass, certo? É estilo que tem no Fortnite e esses últimos jogos aí que fazem bastante sucesso. Cara, é um sistema que eu particularmente, eu acho muito melhor, muito melhor, sem sombra de dúvidas. É um avanço, assim, incrível. Porque, cara, Lootbox depende de sorte. Os caras colocam lá uns 2 mil itens, tudo merda, um monte de coisa que ninguém quer. E aí tem um item muito massa. E aí você tem que ficar gastando dinheiro infinito pra conseguir aquele item. Ou se não depender de uma sorte absurda, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor dessa mudança. Apesar de que eu, cara, eu sou gamer antigo. Então, assim, eu mantenho a minha linha de raciocínio, que é a seguinte. Não acho que jogo AAA, jogo full price, tinha que ter monetização nele, certo? Eu acho que esses jogos você tinha que pagar uma vez e acabou. Igual sempre foi. Antigamente era assim. Pagou o jogo, acabou. Você não tem que ficar gastando com mais nada dentro do jogo. O jogo já vem completo. Mas, como a indústria, ultimamente, está andando pra um rumo, assim, extremamente focado nas microtransações, eu não acho que esse tipo de modelo, ele vai ser viável, certo? Eu acho que a gente não vai ter mais esse tipo de jogo que você paga uma vez e acabou. Principalmente os jogos multiplayer, né? Os jogos single player ainda são assim, porque você vai cobrar o quê, né? Agora, nos multiplayer, que você tem a roupinha diferente, você interage com as outras pessoas, aí realmente fica difícil. Mas, assim, eu estou extremamente feliz com essa notícia. Eles deram alguns detalhes, tipo assim, não deram muitos detalhes. Eles falaram que vai ser só cosméticos, esse sistema de passe. E aí vai ter o passe padrão, que se você comprar o jogo, você já vem com o passe padrão. E o passe premium, que você compra o passe premium e daí você vai ganhando as paradas diferentes, né? Pelo que eu entendi, vai ser só skin nesse passe premium, no sistema de passe inteiro. Eles falaram que as armas novas, você vai conseguir através de gameplay. Então, assim, cara, tem tudo pra dar certo esse sistema novo. Sério, cara, tem chance desse ser o melhor sistema. O sério, mano, eu estou assim, eu estou desacreditado dessa notícia. Eu nunca esperava por isso. Mas, a gente está falando da Activision, certo? Então, eu continuo com o pé atrás. Eu continuo um pouco apreensivo com isso. E, tipo assim, eles já deixaram de mão o passe de temporada que tinha normalmente. Não vai ter mais passe de temporada. E eles estão deixando de mão as loot boxes. Então, assim, eles vão conseguir esse dinheiro de outra forma. Sério, como? Eu não sei. Eu espero que eles mantenham um sistema justo. Cara, se tiver um sistema justo, um sistema massa, todo mundo consegue as armas. Todo mundo consegue jogando de boa. Aí, cara, pode cobrar a skin que for, velho. Eu não estou nem aí. Eu não ligo mais. Sério. Eu gosto de skin, sinceramente. Eu gosto de skin. Eu acho que dá uma diferença no jogo. Mas, assim, eu prefiro ter esse modelo em que a gente tem as armas e tem as skins separadas, você paga a skin, do que o outro modelo antigo que você tem que tirar tudo em loot box e essas bostas aí que sempre foi, sabe? Então, assim, como a gente não pode ter um modelo perfeito, né? Infelizmente, pelo menos a gente está melhorando, né? E, cara, mudança para melhor é sempre bem-vinda, né? Mas, então, sobre esse passe, eu não sei como vai funcionar isso. Uma preocupação que eu tenho é a velocidade que você vai demorar para upar. Porque, assim, eu fiquei com certa dúvida se esse sistema vai ser parecido com o Black Ops 4. Porque lá no Black Ops 4, a gente teve no começo as armas no passe, só que as armas eram lá no final. Então, eu estou um pouco preocupado. Porque, assim, eu não achei que ficou tão explícito que as armas você vai pegar assim de boa, né? Mas, cara, eu espero que pegue as armas de boa sem ter que mexer com passe. Porque, sinceramente, eu não gostei do modelo do Black Ops 4. Você tinha que jogar demais, velho. Tipo assim, lançava uma arma e tinha que jogar um mês inteiro para você conseguir aquela arma. Então, eu espero que eles não façam esse modelo porque quebra completamente o hype. Quebra muito o hype. Aí, vem uns caras lá, gastam R$200 no passe e pega a arma. E você fica lá só observando o cara. Tipo, mano, não vou gastar R$200 para pegar uma arma se eu posso pegar ela daqui a um mês. Mas, assim, é triste esse modelo igual ao do Black Ops 4, né? Eu espero que não seja assim. Espero que seja por challenges. Como assim? Ah, pega 100 headshots aí, toma essa arma. Então, assim, eu não sei como é que vai ser. Eu espero que seja assim. Mas, cara, notícia extremamente positiva. Eu quero parabenizar todos os envolvidos. Todos vocês que fizeram barulho na internet. Não foi pouca gente. Todos vocês que cancelaram a pré-venda. Tinha muita gente criticando lá, né? Falando, ai, ai, cancelar a pré-venda? Eu não vou cancelar minha pré-venda, não. Pois é. Galera cancelou em massa a pré-venda por causa de dois motivos, vocês lembram? O primeiro motivo, o lance da exclusividade da Playstation. Que continua sendo vacilo, deixar exclusivo por um ano, certo? E o segundo motivo foi que vazaram informações de que a monetização do jogo estava extremamente agressiva. De que iam ter supply drops e iam ter armas nas caixas. Inclusive, quem jogou a beta, algumas pessoas tiveram uma tela de resultado que mostrava assim, ó. Você liberou um supply drop comum. Então, os supply drops estavam sim sendo implementados. E ai, vocês lembram que eu falei, né? Que como muita gente cancelou as pré-vendas, eles começaram a fazer uma reunião com a Activision. Pra decidir como que ia ser a monetização. Pois é. Decidiram a monetização dar uma aliviada, né? Graças a Deus. Graças a toda essa galera aí que fez parte desse movimento. Gente, vocês são foda. Vocês ajudaram a melhorar o futuro do jogo. A gente tem que continuar com essa mentalidade pro futuro. Se eles fizerem algum tipo de cagada, a gente tem que fazer um boicote também. Então, assim, a gente tá vendo que dá resultado esse tipo de coisa. E realmente dá. Eu acho que eles foram extremamente espertos. Os caras não são burros. Porque o que que acontece? Tá rolando tanta treta no mundo por causa de supply drop. Por causa de caixinha. Cara, ia ser botar a mão no fogo. Eles mexerem com isso. Continuar mexendo com isso. Eu acho que o limite foi o Black Ops 4. Justamente porque foi na época que começou o projeto de lei nos Estados Unidos. E tem outras investigações em outros países. Então, assim, imagina só que esse projeto desenrola melhor no ano que vem. No início do ano que vem, sei lá. Aí o jogo já tá lotado de caixinha. Eles iam ter que tirar as caixinhas. Podia dar mó rolo pra eles. Então, assim, eu imaginei que por causa de todas essas tretas também. Que já vinham acontecendo no passado. Seria uma boa decisão eles retirarem, né? Aí é que tá. A gente tem que torcer pro modelo que eles colocarem agora ser um modelo justo, né? Porque não adianta nada trocar 6 por meia dúzia. Não adianta nada tirar as lootboxes e fazer um sistema mais cagado ainda, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora só no lançamento. Ah, mentira. Que não vai ser no lançamento, viu? Eles vão esperar um tempo pra implementar esse modelo. Deve vir lá pro final do ano. Eu chuto que metade de novembro, por aí, vocês já devem estar esperando essas mudanças aí. Mas, cara, comentem pra mim o que vocês acharam dessa notícia. Eu tô extremamente empolgado. Extremamente feliz. Porque a minha maior preocupação com esse jogo era justamente a monetização. De resto, eu tô felizão demais, véi. Esse ano vai ser muito bom. Esse ano vai ser incrível. Vocês podem ter certeza que dia 25 eu vou tá grindando esse jogo que nem um retardado. Que eu vou fazer live aqui pra vocês. E a gente vai pegar a primeira camuflagem secreta do Brasil, beleza? E aí vocês vão acompanhando junto comigo. E dessa vez eu vou fazer umas lives. Porque ano que vem uns caras me acusaram de hack. Mas esse ano vocês vão ver ao vivo. Aí eu quero ver alguém falar alguma coisa. Mas é isso aí. Gente, tamo junto. Dá um like nesse vídeo. Comentem pra mim o que vocês acharam da notícia. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.